Bom dia pessoal, hoje é dia de postar mais um videozinho para vocês conhecerem as belezas de bonito Hoje estaremos aqui na Gruta São Mateus, um atrativo maravilhoso para quem gosta de passeio em cavernas Uma caverna maravilhosa, super bonito, a recepção é esse prédio que está aqui atrás de mim Neles existe um museu, é onde você pode fazer uma visita antes de iniciar a trilha e a visitação da caverna Então você antes de iniciar esse percurso, você fica uns minutos aqui podendo fotografar objetos antigos Tem um andar que tem animais empalhados, animais aqui da nossa região, do Cerrado Um passeio super acessível, bem tranquilo e onde ocupa um curto espaço de tempo Em questão de uma hora, uma hora e vinte mais ou menos, o passeio está concluído Tanto a visitação aqui no museu, quanto a parte de trilha e visitação da caverna Vou tentar fazer uns vídeos dentro da gruta para vocês conhecerem um pouquinho dessa beleza E que está presente em todas as cavernas aqui da nossa região Muito obrigado, valeu!